Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu de mais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração, não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber, até o fim. Quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Vamos à oração. Salve as orações desse dia que amanhece nos poderes das seis horas da manhã. Energias poderosas das treze almas, amadas e poderosas e fortes, consagradas no amor. Suas forças e seus poderes, salve os poderes da magia. Das treze almas, tudo vós pode, tudo vós consegue. Nesse momento de glória e poder, dentro dessa energia, eu me consagro no amor. Dentro dos seus poderes, ó poderosas forças dessa invocação sagrada. Ó poderosa energia dessa conjuração sagrada no amor. Entre as horas das seis horas da manhã. Energias poderosas, energias suaves. Ó poderosas forças do universo. Ó poderosas forças que estão a pairar sobre nós. As energias que a nossa fé transmite dentro desse poder do amor. Assim sempre a descer em todo o seu poder e glória. Eu diga o seu nome. Nesse momento de invocação e toda a energia do amor, seja consagrado para que os senhores e senhoras me ajudem a abrir os meus caminhos nessa terra através do amor e me trazer a prosperidade e que os portais do amor sejam abertos pelo senhor e pelas senhoras treze almas. Através também do campo santo. Para que a minha vida só seja irradiada com as suas bênçãos de amor e fé. Para que eu receba as suas energias nessa hora dentro desse poder dessa terra. Ó poderosas energias do amor. Na alta magia do seu poder em caminhos. Para que essa energia sempre há de trazer essa benção sobre a terra. E sobre todos nós. Que esta magia do amor esteja agora firmada dentro dos seus propósitos. Da minha fé. Dentro da fé dessa poderosa energia. de todos aqui a escutar. Irradiando essa energia para todos. Para que consagre nessa manhã maravilhosa. Das seis horas da manhã. Dentro desses portais. Abençoado. Tudo vós pode. Através da terra. E através dessa poderosa oração. E que a felicidade se irradie. A energia da fé. E que os senhores, ó senhoras treze almas. Tudo vós pode. Através da glória do amor. Seja agora esta energia. A pairar. E sempre com todo o seu amor. Venha até nós. Com toda a sua vida. Com toda a vida do amor. Só seja sucesso, amor e paz. Eu venho sempre a te pedir. Que a minha vida abra os portais. Agora das seis horas da manhã. Para que essa energia entre. E faça esta mudança em nós. Para que esta paz em minha vida seja completa. Ó poderosas treze almas. Ó energias que estão agora. Ao nosso lado. Em nossa vida. Eu peço a vós. Nas suas forças. Que me traga agora o meu amado. Nome da pessoa amada. Para que a minha felicidade esteja sempre firmada dentro desta vida poderosa do amor. Para que esta força da paz e do amor esteja sempre em nós. Ó poderosas forças das seis horas. Para que todos estejam recebendo esta bênção deste dia maravilhoso. Bom dia a todos nas forças das três almas. Pela que as energias do amor invada todos os corações. Para que esta energia acalme os seus corações dentro desta paz. Na fé. Para que esta energia da fé esteja sempre a brilhar para cada um de nós. Dentro da alta magia e dentro das treze forças das almas. Para que derrame seu amor sobre todos. No seu corpo e sua alma e seu espírito e sua mente. E que meus dias venha agora a felicidade ou amor. Eu sou merecedora. Eu tenho pensamento positivo. Eu consigo tudo o que eu quero. Assim há de trazer para mim agora. Na alta magia do amor. Nome da pessoa amada. Para que esta energia seja lançada sobre nós e nossos corpos. A nossas almas. Para que a energia esteja agora entre nós do amor. E desperte uma sensação tão forte e abençoada. Para que venha nas suas energias. Ó treze almas. Trazido pelas suas mãos. Nome da pessoa amada. Com o seu poder, tudo eu vou conseguir. Tudo na alta magia do amor. Tudo vós pode nessa poderosa energia. Em nome das treze almas. Não adianta fugir de onde você estiver. Você vai vir de rastro. Muito apaixonado. E louco de ciúmes por mim. Diga o seu nome. E vai ver que eu sou a pessoa mais doce e atraente e charmosa e sensual. Para seus olhos eu vou estar encantada para você. Você vai me beijar e sentir o gosto do meu corpo. O cheiro para que essa energia esteja na alta magia do amor. Vai estar atuando esta força em todo o seu poder sobre você. O meu amor. Nome da pessoa amada. Ó poderosa energia do amor. Você vai se entregar para mim com toda certeza nesse momento. Nome da pessoa amada. Você vai se render a mim. Diga o seu nome. Que as energias do seu poder, ó treze almas. A energia das seis horas e as forças da alta magia se faça sempre presente. E lance este milagre em nossas vidas. No amor e na paz. Nome da pessoa amada. Com toda certeza você vai comer em minhas mãos. Em nome das treze almas. Em seus anjos. Nas suas forças. E no campo santo. Esteja agora comigo para sempre. Nome da pessoa amada. Amém. Que essa energia do amor esteja sempre abençoado e manso feito um cachorrinho dócil para mim e para sempre. Assim eu quero. Assim eu desejo. Tudo o que eu quiser e desejar. Seja feita esta minha vontade para que esta poderosa força do amor esteja agora. Você se apaixonando e ficando louco de desejo sempre por mim. Diga o seu nome. Ó poderosa energia na alta magia e nas suas forças. Em todo o seu poder se mova agora esta alta força na união e no amor. Ó poderosa energia e me traga agora. Nome da pessoa amada. Amém. Amém. Para que você me ame a vida toda. Ó poderosas treze almas. Você vai se entregar nesse poder dessa alta magia do amor. E vai comer sempre em minhas mãos. Ó meu amado. Ó meu amor. Você é meu para sempre. Eu te amo e sempre vou te amar. Assim eu sempre há de ter você ao meu lado. Nome da pessoa amada. Para que essa energia, nessa alta força, nesse poder, em todo o seu poder e glória, que as energias do amor, para que vós trabalhe para mim dentro dessa poderosa força do amor. Seja agora até as minhas mãos. Nome da pessoa amada. Poder, força e magia entre e permaneça agora e sempre no amor. Nome da pessoa amada. Ó poderosa energia do amor, nas forças da vibração do amor, para que domine a sua mente. Nome da pessoa amada. Ó poderosas forças dos seus anjos do amor, esteja sempre em você através dessa hora consagrada das seis horas da manhã. Faça os meus desejos e a minha vontade e minhas fantasias mais íntimas. Nome da pessoa amada. Com todo poder e glória, nas suas forças, ó treze almas, você vai me pedir perdão por tudo que me fez passar nessa vida e você vai me amar. Nesse momento eu tenho sempre essa energia, esta força consagrada. Eu tenho nesse momento essa energia a mentalizar o meu amado nesse momento. Fazer a sua mentalização. Ó Senhoras do amor, ó senhores do amor. Ó treze almas, consagrada nesse momento a trabalhar para mim, para que nesse sentido do amor, esteja agora nesse momento em minha vida, para que minha energia seja próspera, queime todas as magias e seja agora fazendo que ele venha até a mim. Nome da pessoa amada. Nome da pessoa amada. Para que essa energia sempre permita o meu amor estar sempre ao meu lado. Nesse momento e nessa força das três almas, vai assumir para sempre a minha vida o meu homem. Nome da pessoa amada, salve, 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 salve as três almas e sua proteção e seu amor e suas forças no amor. Venha sem demora, ó treze almas, salve as seis horas da manhã, salve as seis horas da manhã, salve o poder das seis horas da manhã, salve os seus portais. Esteja agora, hoje e sempre, em minha vida. Se manifeste para que a minha vida seja sempre de amor, de energia e seja sempre feliz. Ó poderosas treze almas, me traga, nome da pessoa amada. Para que nesse momento farei uma mentalização como eu fiz agora dentro das suas forças e em todo o seu poder. Seja meu para sempre, assim como escuto essa oração através dessa poderosa energia, dessa mentalização onde nós estamos orando e sei que vai ajuntando a pessoa que nós queremos. Assim seja ouvido pelas treze almas, assim seja consagrado. Ó poderosa energia de todo o seu poder e glória e minha fé e a fé de todos que estão agora a escutar esta oração poderosa. Que as palavras têm poder, que as palavras são fortes e sei que meu desejo vai se realizar agora de manhã às seis horas. Ó poderosas treze almas, sempre esteja ao meu lado e que meu amor esteja sempre me amando e me desejando. Nome da pessoa amada. Que as energias desse amor estejam tão poderosas e tão fortes em minha vida. Será todos os dias, com toda essa energia do amor, esteja agora sempre. Você ao meu lado. Nome da pessoa amada. Você vem na paz e no amor e na alegria e na felicidade. Quando você vier, vai ficar comigo para sempre. Em minha casa. Nome da pessoa amada. Para que essa energia você sempre estará ao meu lado. Nome da pessoa amada. Ó poderosas forças do amor. Ó poderosas forças do amor. Você é meu para sempre. Nas forças do amor. Nas energias das treze almas. Que as energias das treze almas você sempre vai me amar. Nome da pessoa amada. Nome da pessoa amada. No seu poder, ó treze almas, eu firmo e cruzo nas suas energias o meu amor. Nome da pessoa amada. Assim ele vai desejar eu para sempre. Em todo seu poder e glória, que essa energia faça agora. Eu prometo sempre divulgar esta oração aos quatro cantos desta terra. Para que os senhores e senhoras das treze almas. Seja louvado e conhecido o seu poder e sua glória sobre esta terra. Em forma de agradecimento por tudo que os senhores têm feito por mim. Quanto mais eu divulgar esta oração, com toda certeza eu terei o meu amado ao meu lado. Que assim seja e sempre serás. Que as energias das treze almas, nas forças das seis horas, esteja agora consagrado em todo o seu poder. Que assim sempre a descer. Salve as treze almas. Salve as suas forças no amor, na alegria, na fé, nas forças das energias. Em toda a sua glória, ó treze almas. Salve o campo santo. Salve sempre os seus poderes da vida e do amor. E da energia do fogo sagrado do amor. Que assim seja e sempre serás. Que as forças dos portais do amor estejam agora sempre a consagrar. E trazer para mim o meu amor, o meu amado. Nome da pessoa amada. Salve as treze almas. Salve as forças. Salve as energias. Que assim seja em todo o seu poder e magia. Desta oração poderosa do amor. Sim, seja para sempre. Amém. Amém. Amém.